Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos a episódio número 32 de Luís Joga Minecraft. E bem, no último episódio conseguimos aqui um beacon de netherite. Demorou algumas horitas, mas conseguimos aqui parte do desafio imposto pelo Forever. E parece que ele ficou impressionado que ele estava aí no último episódio de comentar. E pelo que eu vi, ele ainda, nem sequer ele tinha feito aqui o beacon nível 1, mas ele está bem tramado, porque quando eu fazer isto nível 2, ele vai ter que passar umas belas horas para fazer o nível 3. E sim, aí sim ele vai chorar. E bem, também vi alguns comentários no último episódio a perguntar aqui pela minha capa linda. E para quem não sabe, eu estou a utilizar aqui o modo Optifine. E basicamente conseguimos fazer aqui zoom com este modo e muitas outras coisas, principalmente coisas relacionadas com a performance do Minecraft. Conseguimos pôr isto aqui com muito mais performance e também conseguimos mexer com alguns aspectos gráficos. Como vocês podem ver aqui, temos mil e uma opções. E uma delas é aqui a altura das nuvens. Por acaso, neste momento, não dá para ver aqui as nuvens. Nesta altura está aqui o céu limpo, aqui no meu mapa. Mas consigo pôr a altura das nuvens bem maiores e finalmente já não tenho que ver as nuvens a atravessar a árvore. Vou conseguir colocá-las um pouco mais altas, mas depois vocês já veem mais um pouco. Mas também temos aqui muito mais opções aqui nas animações e também aqui na qualidade. Como vocês estão a ver aqui, mil e uma coisas aqui no desempenho também. Ok, parece que eu afinal tirei as nuvens. Está aqui? Não. Agora que eu reparei, não está aqui nada tempo limpo. Mas agora vocês podem ver que as nuvens estão bem altinhas. E se eu for aqui, há as opções. Aqui nos gráficos, detalhes. E vocês estão a ver aqui as nuvens a baixar. Isto aqui, a altura das nuvens, é a altura normal do Minecraft. E vocês estão a ver que elas atravessam a minha árvore. Mas eu não quero que elas atravessam a minha árvore. A árvore não pode ser melhor que as nuvens. Então vamos aqui aos gráficos. Aqui aos detalhes. E vou montá-las. Eu posso pôr elas bem em cima, mas acho que até vou colocá-las por baixo aqui da plataforma. E talvez colocar aqui num só litro de 70. E vocês estão a ver que fica bem mais natural e fica bem mais bonito. E continuamos a ter aqui as nuvens, o que é muito bom. E eu consigo ter aqui esta capa, assim desta cor. Porque basicamente eu vou utilizar aqui a litra. Mas eu sei a litra, eu tenho aqui esta capa. E eu basicamente consigo esta capa porque eu fiz uma doação ao Optifine há alguns anos atrás. E como eu nunca fui a Minecon nem nada disso, eu não consegui obter uma capa. E então eu fiz uma doação, foi cerca de 2, 3 dólares para o Optifine que é um mod excelente. E decidi apoiar aqui os criadores do mod e ao mesmo tempo consegui obter aqui uma capa. E eu posso fazer upload do design que eu quero. E foi este design que eu fiz. E ao colocar aqui a litra, a litra vai adotar o mesmo design que eu coloquei aqui na capa. Portanto, é isso. Foi isso aí que eu obti estas asas a litra. Mas amigos, nos últimos 2 episódios estivemos lá no Nether. E hoje voltamos para aqui. Projeto do Sr. Creeper. E eu, cara, também. Já agora estou aqui a mexer ainda com as opções. Vamos colocar o noveiro um pouco mais longe. Colocar aqui no 0.8. Começo do noveiro. E agora se eu não ver só começa bem longe. E consigo ver aqui as coisas um pouco mais de perto. E sem dúvida as melhores coisas aqui deste modo é aqui o zoom. Olha ali o cavalinho. Hoje vamos continuar aqui no projeto do Sr. Creeper. E desta vez vou fazer aqui a ilha. Eu já vos tenho dito várias vezes que é onde assim meio confuso como é que eu dei fazer aqui a ilha. E bem, como ainda não estou assim bem decidido que bloco é que eu vou utilizar para a ilha. Eu vou fazê-la de pedra. E depois se eu mais tarde quiser mudar o bloco é só substituir os blocos. Mas para fazer assim o design vou usar aqui esta pedra ali que eu tenho bastante. E talvez até fique bem. Dá assim um aspecto mais natural. Depois também quero implementar o bloco de terra vermelha. Aqui do lado do Nether. Mas primeiro de tudo vamos fazer aqui a ilha. E eu já volto com vocês. Até já. E eu já volto com vocês. E bem meus amigos. Pois a ilha foi construída. E digam só aqui o aspecto. Neste momento estamos aqui demasiado cinzentos. E não sei se esta aqui é a cor mais indicada. Mas eventualmente eu posso mudar aqui as cores. E é isso que vamos fazer agora. E parece que nasceu aqui. Um vendedor é um planto. E os lamas dele caíram cá para baixo. E ele coitadinho. Tu queres ir até com eles não é? Ah estou. Por que não vais até com eles? Pois assim está. Assim está melhor. Mas vamos até ver aqui a ilha um pouco mais de longe. Para vocês verem. Eu acho que não ficou nada nada mau. Eu vou ter que adicionar um pouco de relevo aqui neste terreno cá em cima. A ilha também neste momento está igualzinha. Vocês estão a ver aqui que o padrão é quase todo o mesmo. Vamos tentar colocar aqui alguns blocos diferentes. E então eu vou começar por colocar aqui. Aquele bloco de netherrack com relva vermelha. E antes de eu fazer isso. Eu também vou ter que alterar aqui as paredes. E vou pôr aqui as paredes todas da mesma altura. Eu tinha feito assim. Porque antes de eu ter a ideia de fazer aqui um buraco gigante. Nós tínhamos aqui uma pequena montanha. Aqui no terreno do castelo. Da fortaleza. E então isto ficou assim. Mas eu já passo a por isto como deve ser. E também temos aqui uma pequena mob farm. Mas bem. Vamos até o nether. Eu quero ir buscar então o bloco. Para colocar ali aquele bloco de relva. Eu estou sempre a fazer o bloco de relva vermelho. Mas eu nunca sei o nome. Olha lá. O que é que ele está aqui a fazer? Ele não pode estar aqui. Como é que ele nasceu aqui? E porquê que eu não estou conseguindo saltar? Aqui esta aran de golem. Não pode estar aqui. E como é que ele nasceu aqui? Neste meio. Não pode estar aqui meu. É que quando estiver ali uma aran de golem. Não vai nascer mais nenhum. Então eu estava a prejudicar bastante aqui a farm. Então vamos colocar aqui uma vitraça. Agora supostamente já não pode nascer aqui aran de golem. Pelo menos eu espero que não. Olha já nasceu aqui outro. Viram a rapidez? Eu tenho duas opções para obter aqui o bloco. Eu posso simplesmente ir até o bioma e farmá-lo. Ou então basta carregar com o botão direito com o bone meal no terreno correto. Neste momento aqui como estamos no Nether normal não vai funcionar. Isto aqui não está a colocar aqui nenhum tipo de relva. Mas se eu for aqui é este bioma. Então temos aqui estes piglinhos e javalintos que vão fazer aqui mal. Mas nós conseguimos matá-lo, não é? Será que eu consigo defrontá-los? Vocês acreditam-se nisso? Eu posso tentar. Vamos lá ver. Eles verem que... Até os não... Ah, aqui está ele. Eles são bem fracos, mas os javalintos são bem mais fortes. Ah, agora sim. Com eles aqui parados não tem hipótese nenhuma. E bem, eu posso carregar aqui com o botão direito com o bone meal aqui. E vocês estão vendo que isto aqui vai transformar cada bone meal. Transforma um bloco de Netherrack neste bloco de relva. Que eu vou saber agora o nome. E já não me vou esquecer. Eu prometo-se de Nicélio Carmezim. É o Nicélio Carmezim. Eu nunca mais me vou esquecer. Eu prometo-se. Se eu me esquecer vou até que... Vou até que fazer um beacon de Netherite. Mas bem, eu vou estar a eliminar um pouco. Vai ser bem mais rápido do que estar a gastar bone meal. Porque o Nicélio está aqui. O Nicélio Carmezim. E é bem fácil de apanhar. Vocês estão a ver que é instantâneo. Já devo ter aqui Carmezim suficiente. E agora... Eu também vou apanhar aqui uma destas trepadeiras. Que eu acho que também vai decorar bastante bem lá a ilha. Eu acho que no chão vou estar então a utilizar aqui este Nicélio Carmezim. E vou também utilizar aqui este bloco de Netherworth. Certo? Fungos do Nether, certo? E para minar aquele bloco com mais eficiência. Eu vou tirar daqui a minha enxada. Aqui a enxada do Vinicão. Ele bem criaste a enxada. Ele não sei se ele já tem uma enxada aqui do Netherite. E agora é só chegar aqui e quebrar aqui com bastante fúria. Já tenho aqui os materiais necessários. Já vou começar então por mudar o chão aqui da ilha. E colocar aqui o Nicélio Carmezim. Aqui um pouco de progresso. Pus então aqui as paredes na fortaleza. E também mudei aqui o chão. Agora tenho aqui o Nicélio Carmezim. Eu já não me esqueço. Haha! Posso ir pensar o que eu me esqueço outra vez. E vejam bem. Está bem bonito. Eu ainda vou ter que fazer aqui alguns detalhes. Eu vou ter que fazer uma pequena transição. Aqui do Nicélio com algumas Netherrex. Aqui para baixo. Para que não fique só esta linha uniforme de Nicélio. Porque assim não vai ficar bonito. Vou ter que fazer aqui uma pequena transição para baixo. E eu também vou aproveitar e vou pegar talvez em algum basalto e também em algum negrito. Vou pôr aqui alguns blocos espalhados aqui pela ilha. Vou fazer também o mesmo com alguma Netherrex. E eu acho que também vou colocar aqui os Minérios de Ouro que nós encontramos agora lá no Nether. Juntamente com a Netherrex. Aqui na parte da relva eu vou colocar aqui um pouco de Bone Milk. Que eu acho que não tenho aqui nenhuma. Talvez tenha aqui 3 ou 4 pedazinhos. Que eu tinha ainda agora para vos mostrar. Eu talvez agora faça isto assim. E vou colocar aqui algumas ervinhas. Para que isto aqui tenha um pouco mais de vida. E talvez até faça aqui umas árvores. E bem basta vir aqui. Põe aqui mais uns cogumelos. Agora até posso tirar isto aqui. E ver se tu acha aqui um cogumelo. E agora põe aqui mais uma árvore. Muito bem. E faço o mesmo para aqui. E isto aqui vai dar aqui um pouco mais de detalhe. Agora olhando para aqui vocês podem ver que dá logo aqui mais um pouco de detalhe. E eu realmente gosto bastante aqui deste vermelho. Eu acho que este vermelho aqui ajuda a salientar aqui o tema de sombrio. Aqui deste sítio. Portanto agora eu vou fazer aqui mais uma time lapse. Porque isto aqui são coisas aporrecidas. Vou colocar também aqui algumas tripadeiras. Estas tripadeiras vermelhas. Que eu presumo que seja também tripadeiras de carmosim. Não, estas são tripadeiras melancólicas. E eu vou colocar também algumas por aqui para elas irem crescendo. E eu acho que estas aqui são mesmo no fundo do bloco que aquelas vão nascer. Portanto se eu colocar aqui. E posso colocar assim duas. Venho aqui e coloco aqui mais uma. Olha, se tentar não morrer. Bem, aqui um pequeno update da situação. E temos então aqui a ilha. Já aqui um pouco mais colorida aqui com o carmesim. O problema é este cinzento. Eu não estou a mal. Não estou mesmo nada. Eu ainda vou até que fazer aqui mais um pouco de detalhes. Como eu vos disse. Vou colocar agora aqui um pouco de um fungo do nether. Os blocos de fungo do nether. Vou também colocar aqueles blocos que têm as pepitas de ouro. Mas eu não estou mesmo a gostar aqui do cinzento. E então o mais provável é eu depois trocar talvez tudo. Vai dar algum trabalho. Portanto eu não tenho muita certeza. Eu primeiro vou tentar misturar os blocos todos. Eventualmente posso colocar aqui tudo de basalto. Mas para já eu vou lá ao nether. Vou buscar os blocos de pepitas de ouro. E vai ser bem fácil de consegui-los. Eu não tenho que estar à procura no nether. Porque caso não tenha visto o último episódio. Fizemos um túnel com 3500 blocos. E basicamente tenho algumas centenas de blocos com pepitas de ouro. E também várias centenas de blocos de quartos para apanhar. E neste túnel massivo à medida que eu vou andando. Vocês conseguem ver então aqui vários blocos de quartos. Também juntamente com estes blocos de pepitas de ouro. Temos aqui mesmo bastantes. E agora vou apanhar aqui um pouco. Sem tentar morrer para este esqueleto. Olha que ele mata-me. Vamos apanhar aqui um pouco. Estava aqui no meio da alteração. E eu decidi que eu realmente não gostei de como isto aqui está a ficar. E não vou fazer mais disto. Eu tive uma ideia. Eu não vou estar a implementar aqui o negrito nem o basalto. Vamos tentar fazer algo diferente. Porque vamos até cá em cima. Neste momento nós chegamos aqui à área do Sr. Creeper. Aqui à fortaleza. E o que é que nós vemos? Cinzento, cinzento, cinzento. Depois a gente vê aqui este vermelho. E isto aqui cativa bastante este vermelho olho. É a primeira coisa que o nosso olho quer olhar é para este vermelho. E então é isso que nós vamos fazer. Vamos tornar esta ilha toda vermelha. Vamos fazer aqui algo diferente. Eu vou tirar daqui estes blocos de pedra. E vou substituí-los todos por este bloco de blocos de fungo. Eu vou até aqui ir apanhar bastante. Bem, já farmei aqui alguns blocos de fungo. Consegui aqui uma caixa de chalcar cheia. Mais aqui uma metadinha. E eu tenho visto alguns peitadas da malta a dizer. Porque eu não sou capaz de utilizar um... Uma enxada de netherite. Até o final. E vejam só. Esta aqui tem inclusive o Inquebrável 3. E vejam só aqui os usos de 18. Ou seja, dois mil usos. E mais ou menos a durabilidade 3. Dá cerca de seis mil, sete mil usos. O que é um bocadinho. Portanto vocês conseguem ver aqui que eu realmente consegui usar aqui uma enxada inteira. A CIDADE NO BRASIL E temos então aqui a ilha da Fortaleza do Sr. Creeper Toda vermelhinha Foi feita com o sangue dos inimigos do Sr. Creeper Portanto tenham muito cuidado Com o que vocês falam acerca do Sr. Creeper E bem, eu decidi então utilizar aqui São os blocos de Netherworld Também coloquei aqui as trepadeiras Eu acho que eventualmente, talvez adicione Alguns blocos de concreto vermelho E talvez também alguma terracota vermelha Para dar um pouco mais de detalhe Eu também disse que ia incorporar aqui alguns blocos com pepitas de ouro Mas eu acabei por não fazer Porque estou a ficar só um pouco de tempo para gravar este episódio Então vamos ficar por aqui Eventualmente que eu existo também tiver aqui lava Via ponte e tudo mais Eu acho que vamos deixar de dar tanta atenção Aqui à ilha Porque depois vamos ter mais pontos de referência para olhar Então para já vai ficar assim Eu acho que ficou bem, bem diferente Do que você esperava e do que eu esperava, talvez Mas eu acho que aqui o milho vermelho acaba por ser diferente E fica porreiro Mas bem, meus amigos Vamos ficar por aqui Eu por hoje, infelizmente, não tenho muito mais tempo Na mesma, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem um gosto Se não estão inscritos, inscrevam-se E a gente vê-se na próxima Tchau Tchau